E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Irmão galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje galera eu vou tá trazendo aqui uma série nova Chamada Minecraft Survival 1.17 E esse daqui é o episódio 0 Como assim episódio 0 Crazy? Mano, eu vou tá explicando aqui pra vocês galera Porque eu tô no mundo realme E esse mundo vai ser aberto para uns inscritos Aí você vai falar, mas como assim Crazy? Como eu vou poder entrar? Então, acabou de entrar alguém aqui E galera, eu vou tá falando aqui, pra você entrar Você tem que ser membro do canal, que tá aqui na descrição Ou você colocar o meu código do TikTok Que também tá na descrição Se você colocar o código do TikTok, você me manda print Que eu vou tá colocando você lá no grupo do realme, beleza? Vou tá colocando você no grupo do realme E vou tá passando o link do realme pra você entrar, beleza? Aí vocês vão falar, nossa Crazy Mas por que tem que colocar o código do TikTok? Por que tem que ser membro pra participar? Você é mó mercenário galera, não é isso galera Porque pra mim manter o servidor online, esse realme Eu pago 35 reais E 35 reais não é barato pra ficar deixando por mês Tá ligado? Então, o modo membro Ou você colocando o meu código Já ajuda, tá ligado? A pagar o servidor E vocês vão tá me ajudando a pagar o servidor Então vai todo mundo jogar e ficar feliz E eu também não vou sair perdendo Ninguém vai sair perdendo Vocês vão jogar e vão sair ganhando E eu vou jogar e vamos sair ganhando E fazendo conteúdo Então é tipo isso mesmo, tá ligado galera? Bem fixo mesmo Então vai ser uma série survival bem legal Uma série bem divertida Eu nunca fiz uma série survival na minha vida Sendo bem sério Eu nunca cheguei a pegar e fazer uma série survival Então eu não sei como faz uma série survival Então eu vou precisar muito do comentário de vocês Tipo, crazy faz tal casa Crazy faz isso, crazy faz aquilo Pra gente tá fazendo então o nosso survival, beleza? Mas assim, como todo jogador de Minecraft que entrou Ah, foi o Ace, beleza Como todo jogador de Minecraft Eu já vou chegar aqui pegando alguns recursos Como madeira, tá ligado galera? É, eu vou tá pegando madeira Pra ver se eu consigo comida E galera, como é que o mundo é real O bom é que não tem lag, tá ligado? Realme do Minecraft não tem lag Então isso aí vai ajudar demais, tá ligado? Pra quem não tem uma internet assim tão boa assim Pra hostear e etc Então não vai ter esse problema Já que a gente vai tá usando o próprio sistema Do Xbox, que é o realme, beleza? Então mano, é isso Você coloca o código aí do TikTok aí Que tá na descrição e já era Mano, quero apertar se eu tô gravando Fala que sim E já era galera Pronto, aqui ó Como você pode tá vendo Aqui é o mundo realme Bem top, bem niso Rapaziada, eu vou tá pegando aqui umas pedras aqui Bem pá, bem supimpa, tá ligado? Pra ver se eu já consigo fazer meus itens Vixe, já tá ficando de noite Ele falou, é pra ficar de novo? Pode ficar, é Beleza, eu vou tá pegando aqui pedra, galera Eu tenho que pegar 16 pedras, mano Por que 16 pedras, galera? Pra mim conseguir fazer uma fornalha Uma espada E picareta e machado, galera É, já tá... Ixi, já tá começando a vir mob, rapaziada Já tá começando a vir mob Por isso que eu não queria que ficasse de noite logo Opa Tá, já tô craftando tudo errado aqui as coisas Não se apavora, Giovanni É, o sistema de craftação aqui tá mais lento, galera Sistema de craftação Nossa, tem um bicho atrás dele Que isso Tinha um atrás, mano Caraca, velho Nossa Que isso Eu vou morrer Meu Deus Nossa, tá muito difícil, galera Não tem manter inventário Não tem nada, tá, rapaziada Não tem nada Caraca, mano Tá vindo muito mob Tá, mata galinha Tá, já vem aqui Meu Deus, galera Vamos tentar sobreviver então A primeira noite Então aqui O objetivo então do episódio 1 É sobreviver a primeira noite Caraca, galera Meu Deus do céu, mano Tem muito mob Tem muito mob Tá, vamos tá craftando aqui Algumas coisinhas Caramba, mano Bicho chato, velho Beleza Caraca, velho Por isso que eu não queria Que eu ficasse de noite Eles vão deixar eu fazer nada Eles não vão deixar eu fazer nada Absolutamente nada Tá, o que eu não fiz Foi picareta Galera, meu medo é vir um creeper Se vir um creeper É azeda paçoca Tá, não vem um creeper Então beleza Tá, eu tenho duas carnes aqui Galera, o bom que eu já vou fazer Então esses dois frangos Beleza Já deve sair o nominado aqui Bem básico Bem básico, galera Então Já começou insano assim Tá ligado Porque Já começou de noite, velho Nossa, mano Demorei muito Já ficou de noite E eu não tenho nenhum recurso, galera Eu não tenho nenhum recurso É, mas pra viver é tranquilo, mano Pra viver uma noite no Minecraft É tranquilo, tá ligado Cara, se eu morrer, mano Eu não sou mais o Crazy 1007, tá ligado Se eu morrer Eu não vou ser eu, mano Porque eu mudo até o nome do meu canal Porque não tem como, galera Não tem como morrer numa noite de survival aqui É bem básico mesmo Você sobreviver num survival, galera Pronto Já joguei tudo fora Aqui que eu não vou usar Opa, tem um creeper ali Também tem um endemar Não quero mexer com o endemar, tá, galera O endemar é o único mob que eu Que eu não vou nem me arriscar de matar Opa, nem me arriscar de nada Nada Porque quem conhece o endemar é muito embaçado, galera Tá, ali tem aqui Opa, o modo pocket tá me confundindo muito, galera Esse modo pocket tá me confundindo demais, galera Beleza Lembrando, galera Essa série daqui é pra computador E também pra celular, tá Se você tem Minecraft computador Você consegue jogar Se você joga no Playstation Você vai conseguir Se você joga no Xbox Você vai conseguir Se você joga no celular Você também vai conseguir Então essa aqui você vai conseguir jogar Em qualquer lugar, galera Oh, meu Deus Qualquer lugar que você jogar Você vai conseguir, rapaziada Nossa É, meu Deus Tá É, rapaziada Tá Tá infestado de mob Tá, tipo Muito infestado de mob É sério Nossa senhora, mano Mas já tá ficando de dia, eu acho Putz É, mano Não tenho nada Tá, o endemar tá ali Endemar, eu não olhei pra você Você viu isso, né, endemar Eu não olhei pra você, tá Eu não quero olhar pra você Endemar Beleza, ali você entrou Os membros já estão entrando, galera Tudo isso daí é membro do canal É, eu não quero olhar pra esses mob agora Nossa, rapaziada De verdade Eu não faço ideia de o que fazer E como explorar, mano Meu Deus do céu Tá, tem que tomar cuidado Meu, eu vou me mandar, galera Eu vou me mandar Eu vou me mandar muito, tá ligado Eu vou me mandar Eu vou me mandar Beleza Vou embora Vou embora, vou embora, vou embora Depois eu respondo, vou embora Galera, eu vou embora daqui Que aqui eu não achei um bom bioma, tá Aqui eu não achei um bom bioma pra começar a fazer minhas coisas Então eu vou embora daqui, rapaziada Mano Sou muito burro Tá, eu achei Eu achei aqui uma coisa É, vamos ver se tem baú Tá, pode ser útil esse baú Tá, não foi tão útil assim Mas, tá bom Pelo menos eu tenho uma bota Ô, meu Deus do céu Tá, tem que ter alguma vida NPC por aqui, então Pior que eu não tenho nada pra pegar aquele ouro, galera Não tenho nada Tá Ali, ali Nossa Achei um lugar bom, galera Achei um lugar muito bom Eu acho que é bom, né Porque é plano, galera Eu amo um lugar plano E não é tão perto do spawn Então ficou safe Mano, ruim do spawn É que todo mundo já vai querer ir lá pegar minhas coisas Assim que nascer no mundo Então é É, acho que aqui é um lugar Mano, é um pântano Se pá, não Ah, é longão, galera Longão Caraca Tá, já achei aqui o meu lugar, galera Já achei aqui o meu lugar Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, meu De verdade Acho que eu vou ficar por aqui É, eu achei um lugar legal Nossa, Toysandemers Eu achei bem legal esse lugar De verdade É, dá pra ficar muito aqui, galera É, dá pra ficar muito aqui Nossa Tá, tá safe Tá safe demais, meu Tá, eu vou ficando por aqui então, galera Vou ficando por aqui E vou pegar um pouco mais de madeira Galera, ela vai me estar fazendo essa série com uma amiga, tá ligado Só que teve um problema Ela não tá conseguindo baixar o Minecraft Entrei cá com ela Transmiti tela Eu passei minha conta Fizemos de tudo E o Minecraft dela não abre no computador, mano E é incrível, tá ligado Porque o computador dela roda Fortnite Roda Valorant Mas não tá rodando Minecraft Eu não sei Então se vocês souberem como arrumar isso daí, galera É, como resolver esse problema Vocês respondem aí Que eu vou estar fazendo com ela Essa série Mas se não tiver A gente dá um jeito Eu chamo alguma pessoa aí pra gravar comigo, tá ligado Pra mim não ficar sozinho também, né, mano Eu não quero ficar sozinho Ah, você não quer vir nadar, né Pô, aranha Aranha Você tá no biome errado, aranha Tá, aí, já tá vindo vaca Tá de candidia Nossa, GG, galera Eu falei que ia sobreviver a primeira noite, mano Eu falei que eu ia sobreviver a primeira noite Caraca, meu É, não tem como, mano Eu nunca morri no Minecraft, galera Eu nunca morri Ih, eu não tenho bagulho de esqueleto Mas acho que... Ah, tem aqui Cara, vamos ver se eu consigo domesticar, mano Se eu domesticar meu primeiro animal no primeiro episódio Vocês vão dar o nome dele Vamos lá, vamos lá Vou domesticar É esse mesmo Você mesmo Você mesmo que olhou pra mim lá Aí, falei, moleque Caraca, mano Eu falei que eu ia domesticar, mano Eu falei Eu falei que eu ia domesticar O primeiro animalzinho que eu tivesse visto, meu Caraca, mano Eu tava olhando lá de longe Ele sabia Ele queria eu Ele me escolheu, galera Caraca, o meu cãozinho me escolheu, velho Rapaziada Vocês vão ter que comentar o nome pra esse cãozinho, meu Caraca O cão me escolheu, galera Mano, ele me escolheu, galera Vocês vão ter que dar muito nome pra esse cãozinho Nossa, fiquei feliz agora O survival melhorou muito Nossa, galera Que alegria, meu Sério Fiquei feliz demais, galera Meu Deus, cara Agora tem um cão, galera É o cão protetor de guarda, velho É o Akamaru Não, mentira Não sei se vocês quiserem que o nome dele vai ser Akamaru Caraca, meu Que top, galera Que top Gostei, gostei Não esperava pegar um cãozinho já no primeiro episódio, velho Caraca Que top, rapaziada Mas, rapaziada Eu acho que eu vou ficar por essa região Eu acho que eu já vou fazer minha casa no próximo episódio, beleza? É... Porque se eu fazer a minha casa vai fechar muito da hora Porque eu acho que eu já vou fazer a minha casa aqui Porque quem acompanha o canal Tipo, quem acompanha a época de Vila dos Escritos É... De qualquer assistiva que eu faço Eu amo fazer uma mini-vila, tá ligado? Tipo, eu gosto de fazer uma mini-cidade Um viralejo Não sei falar É isso aí Por quê? Porque, cara Eu gosto de lugares assim Eu acho bem legal, tá ligado? E fazer no Minecraft é muito top, galera Então eu escolhi esse bioma aqui mesmo Eu tô pegando já essas madeiras Pra quê? Pra fazer a minha casa, tá ligado? Porque, mano Sem material Não dá pra fazer casa no Minecraft Não sei se vocês sabem disso Mas quem joga sabe disso aí Que sem a material... Ai, caramba Eu dei um soco no microfone Sem material vocês não conseguem fazer a casa E eu quero muito ter uma casa Não quero ser um mendigo nômade, tá ligado? É... Mas aí o quê? Eu vou ver se no próximo episódio eu minero Ou eu faço a casa Tudo vai depender de vocês Vocês que estão assistindo aí Comenta aí se vocês vão querer a casa Ou se vocês vão querer... Que eu vou minerar, tá ligado? Vai tudo depender de vocês E eu vou ter que pegar mais comida, galera Mais comida Porque se eu for minerar Eu preciso muito de comida É porque... Ai! Que susto Então, porquinho Você virou meu rango, velho Infelizmente, tá ligado? Mas a vida tem dessas É a lei da sobrevivência, galera Infelizmente, tá? Infelizmente ainda não tenho plantação Tá? Eu vou estar pegando aqui Só mais aqui algumas madeiras Mas é bem pleno mesmo Pra estar fazendo a minha casa, velho Vai estar, tipo, muito top Fazer a minha casa Muito top Se for uma casa ou uma mineração Mas, rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clique no botão de gostei Mano, vamos participar dessa série Uma série bem legal Vai ser minha primeira série survival Na nova versão Então comenta muito Eu vou precisar muito do comentário de vocês Vamos lá, vamos dar um nome legal pra ele Eu vou em busca também Pra dar o nome dele E, galera, só lembrando aqui, ó Não tem, ó Não tem nada, ó Como você pode estar vendo Eu não consigo entrar no game mode Porque não está ativado Então não tem como eu roubar, galera Então vai ser brabo esse survival E eu conto com o apoio de vocês Então muito obrigado a todos Valeu, falou e tchau Fui, rapaziada Até o próximo vídeo É nóis! Tchau, tchau, tchau